Senhoras deputadas, senhores deputados, membro da galeria, imprensa, funcionário deste poder, internautas, meu bom dia. Senhor presidente Rodrigo Lago, obrigado pelo espaço. Deputado Carlos Lula também. Bem, quero aqui resistar a presença do prefeito da cidade de Poção de Pedras, Francisco Pinheiro, juntamente com o vereador de Poção de Pedras, vereador Raiz Silva, deputado Ariston. É com imenso prazer e alegria que estou recebendo vocês aqui nessa casa, Casa do Povo. Viu, deputado Ariston? O vereador Raiz Silva, ele tem uma história bem semelhante com a minha. Ele sempre teve uma vocação pela política e ele nasceu, se criou sendo locutor naquela cidade, dirigindo um Fiatzinho preto, às vezes mais empurrando do que dirigindo. E ele se tornou um vereador na cidade de Poção de Pedras, que eu lembro também da minha infância, deputado Davi. Eu também comecei como vendedor de picolé. Foi nas margens do campo, deputado Najib, que saiu esse apelido de cascaria. Quando não estava vendendo picolé, estava fazendo cascaria dentro do campo, né? Então, pessoal, muitos me perguntaram por que esse apelido cascaria veio também dos campos de futebol. Delibração de hoje, na reunião da Comissão de Obras, presidente Cláudio Cunha, fiz a reivindicação da recuperação asfáltica da MA 254, que liga Bacabal a Lago da Pedra. Uma MA tem mais ou menos uns 40 e poucos quilômetros, muito difícil o acesso. Também o trecho da MA 012, que liga o povoado Cariri à Poção de Pedras, e Poção de Pedras à Esperantinópolis, que interliga a cidade de Barra do Corda. E o mais importante é a MA 247, essa é a MA, presidente Rodrigo. Ela foi licitada na gestão do nosso ex-governador Flávio Dino. Já está licitada, ela liga a presidera do Vale a São Luís Gonzaga, em torno de 28 quilômetros. Isso é uma implantação. Então, fica aqui a minha reivindicação, minha solicitação, pedindo para recuperações e implantação das malhas asfálticas do nosso estado do Maranhão. Os demais, meu bom dia e muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.